That's a frog, you're a tiny shit! Opoch! Quem tá mandando puta de turpoides? Hahaha, deu pra isso! Sim, eu só quero! Eu cheguei em casa e pescaram o bolo de pau. Tá ali, tá ali no joystick todo entreteido, bro! Pode ser! Ih, caralho! Que puta! É pra manter dentro! Ih, caralho! Nem sequer consigo enterrar o submarino! Pois dá! Pois dá na regra do começo! Pode dar o submarino! Ih, tá ali! Caralho, não vais debaixo de água! Não vais debaixo de água! Vou botar pro submarino! Fais vá! O que é que tu te faz? Não, não, não! Tens em cima do barco! 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 Não, 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 não! Não, não, não! Eu posso ir nisso que eu tô aí debaixo de água! Tipo, tu tens em cima do barco! O rapaz todo é destropoides a pôr! Hahaha! Tens em cima do barco! Vou tentar dar ele! Que que tão! Ui, ui! 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 Que carai! A PAUSE! Hahahaha! Tema e rússs! Já chegamos! Hahahaha! Mas o submarino tá todo frededo já! O submarino é o GTA! Hahahaha! Hahahaha! O cheio é o Paz! Hahahaha! Man, isso não é o GTA, isso é o Palporto Simulator! O que quer dizer? Hahahaha! 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 é um político que comprou dois submarinos em tokyo vamos lá vamos lá vamos lá já está 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 não é não é é é é é é é é olha e o que vai fazer aqui? é para ir para o aeroporto? é não não conseguimos entrar no aeroporto aqui não 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 nem eu não não é é é é se é se é é é é é er não não Get the f**k out Caralho Não dá, bro Eu vou expando submarinos, a f**k Olha, eu não dou a f**k Já acho que a gente fez... A páss, ganha de nada Do que é isso? A páss A gente não joga isso, a gente está tendo tempo Você jogou a espada primeiro ao pôrdo e era com o submarino, rapaz A páss, a páss, a páss Eu vou cortar com você, não é? Senão a gente não tinha o submarino Olha, agora eu estou do lado de fora e nem liado Uau, 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 uau Estava para me ganhar o submarino hoje Oh, não! F**k o c***** Não, meu amor Estou mesmo, não E aí O que é aquele mic effect? A gold, mano É um tunnel Eu não sei como isso acontece Eu acho que é o ensino Isso é o teu Deus, falando